Por que a gente não pode comer ou beber antes de tomar uma anestesia geral? Bora descobrir! A anestesia geral é aquela que afeta todo o corpo e faz com que a pessoa perca a consciência, a sensibilidade e a memória durante o procedimento cirúrgico. Ela é usada em cirurgias complexas, extensas ou dolorosas, e também quando é necessário controlar completamente as funções do corpo durante a operação. Mas o que é que isso tem a ver com comer ou beber? Bom, quando a pessoa está sob anestesia geral, os reflexos do corpo são interrompidos temporariamente. Isso significa que ela não consegue tossir ou engolir se algo entrar na sua garganta. E se esse algo for comida ou bebida que estava no seu estômago, pode ser muito perigoso. Isso porque a comida ou bebida pode voltar pelo esôfago e chegar até os pulmões, causando uma aspiração pulmonar. Esse é um problema grave que pode levar à obstrução das vias aéreas, à infecção pulmonar ou à pneumonia aspirativa. Em casos mais graves, inclusive, pode até causar a morte. Mas é só respeitar o jejum que o seu médico te passar que tá tudo certo sobre essa parte, beleza? Até mais! Tchau, tchau!